Um homem foi baleado na tarde de ontem no centro de Terezina, Gedeon Jefferson Soares Batista, de 31 anos, foi atingido no rosto. Ele dirigiu um veículo Gol cor branca quando foi perseguido por um outro carro de onde vieram os disparos. O suspeito fugiu em seguida. O caso aconteceu no cruzamento da Avenida José dos Santos em Silva com a Rua 24 de Janeiro. A Guarda Civil Municipal fazia patrulhamento na região central da cidade e atendeu a ocorrência. O SAMU fez os primeiros atendimentos de socorro e encaminhou a vítima ao Hospital de Urgência de Terezina. A Guarda Civil levou duas testemunhas à Central de Flagrantes para prestar depoimentos. Elas estavam no mesmo veículo da vítima no momento dos disparos. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa DHPP solicitou exames ao IML para identificar a ossada humana encontrada no último final de semana, próximo ao rio Poti, na zona norte da capital. A suspeita é de que a ossada seja da adolescente Gisele Vitória da Silva, de 17 anos, que está desaparecida desde o mês de março. A adolescente é conhecida como sereia. Segundo o delegado Bareta, coordenador do DHPP, existem semelhanças entre as peças de roupas encontradas na cova e as que foram reconhecidas pelos familiares. Parentes da adolescente afirmaram em reportagem feita por Tiago Melo que não tem dúvidas e acreditam que a ossada seja mesmo de Gisele Vitória. Música Música Música